Parabéns! Vocês bateram a meta de 100 likes no vídeo de guitar cover dessa música que a gente vai fazer agora Rei da Glória, Central 3. Então pegue sua guitarra, afine e vamos junto? Eu vou me basear justamente nesse cover que eu gravei, então vale a pena você assistir se você ainda não viu ou depois dessa aula você já treinar por ele. E vai por mim, ela tá bem parecida com a guitarra original com as guitarras originais, no caso, a gente vai ver que são duas e eu acho que vocês vão curtir muito na didática, beleza? Contablatura e tudo mais. Mas antes, um comunicado muito importante, não sei se você sabe mas eu sou professor de música, eu dou aula de guitarra, violão, ukulele, justamente online em uma modalidade bem diferente que eu acho que vocês vão curtir, que é a videoaula sobre encomenda Se você tem interesse, vê o primeiro vídeo aqui na descrição que vai dar acesso a um vídeo secreto que eu gravei explicando nos mínimos detalhes como que funciona isso E o primeiro passo, além de você pegar a sua guitarra, é afinar em drop ré ou seja, a mizona, na verdade agora ela vai ser a nota ré Então ficaria isso aqui, a afinação Dito isso, essa videoaula seguirá a seguinte forma que é com introdução, verso, com riff principal Vale ressaltar que são duas guitarras na música Uma vai ser a guitarra rítmica, que vai cuidar dos acordes E a outra é a guitarra lead, que vai usar justamente em alguns trechos o slide que é esse equipamento aqui E vai tocar os riffs, né? A linha melódica Bora ver isso na prática? Introdução, barra, verso 1 Nesse caso aqui, não vamos tocar nada a guitarra 1 Então só vai entrar a guitarra 2, que é a guitarra lead com slide A gente vai começar fazendo uma linha bem simples, né? A gente tá acompanhando os acordes, que vai ser, nesse caso, ré e sol A gente vai começar com slide aqui Da quinta pra sétima Depois vai voltar Aqui a gente pode fazer um slide também Ficando assim Lembrando que você sempre pode acompanhar com o guitar cover, tá? Junto com a música, tudo certinho Ainda no verso 1, a guitarra continua Slide E já entrou a guitarra do riff principal Que a gente vai aprender daqui a pouco Então o que ela faz nessa parte? Quando ele tá cantando já Abram-se os portais pra quem entre o rei da glória Tá fazendo isso aqui, ó Ou seja, é a mesma coisa do que a gente tava fazendo anteriormente Só com detalhe que tem uma frasezinha, né? Seria esse 12, 13, 15 E a gente continua fazendo Enfatizando aqui a nota ré Depois fazendo Assim, né? Que é a terça de sol Mas enfim Beleza? Ainda no verso Vai entrar já a guitarra com o riff principal Que, lembrando Estamos em drop ré, né? Vou fazer ele aqui Na velocidade normal Depois Mais lento Explicando Então, o que a gente vai fazer? Vamos aprender ele A gente vai começar Com o bordão E vai fazer Essa Só até aqui por enquanto Fazer esse ligado E aí aqui No 3 Enfatizar bastante Essa nota Descendo Então, até agora Ficou Voltando no ré, né? Na 5 E aí aqui a gente faz Fazer esse pull off Beleza? Então, fazendo bem lento Vamos pra frase Primeira frase É nada mais do que um Um bend aqui Na 5ª casa Fechou? Que é só Em um semitom Subir e descer Em um semitom Simples assim Continuando Na parte do riff A gente vai fazer O mesmo riff Só que no final Pra entrar pro refrão Eu faço um harmônico Na 7ª casa Então, tocando Essa parte Ficaria Pro refrão A harmonia A harmonia será Ré menor Fá E sol Só isso E como a gente está Em drop ré O power chord Que seria assim Normalmente Se a gente for fazer Um power chord De fá Por exemplo Seria desse jeito, né? Só que como Essa corda Que é a Última corda Está em ré É como se A nota Que era pra estar aqui Que era o fá Vai estar aqui agora Ou seja O power chord Eu consigo fazer Só com um dedo Então O primeiro power chord Vai ser o de ré Vai ser todas as Três cordas Soltas, né? E depois A gente vai fazer Esse mesmo padrão Pro fá Só que vai ser Na terceira Né? Terceira Casa E depois Pro sol Então ficou Ah, por que Que na tablatura Está escrito Com esse dedo aqui É porque É nada mais Que você preencher Mais o acorde, né? Então tem hora Que eu toco Tem hora que eu não toco Fica ao seu critério Por exemplo Aqui é um power chord de fá Só que eu coloco aqui Pra deixar mais pisado Está vendo? E essa frase É nada mais Do que eu fazer O pull off Aqui, né? Puxando na terceira casa E cai no ré de novo Então ele Ele faz isso no refrão Fechou? Essa frase Vai ficar Se repetindo Toda vez Que você vai cair Pro refrão De novo A guitarra 2 A guitarra 2 Ainda vai continuar Com o slide E vai fazer A seguinte linha Que é pensando Na harmonia Sempre a gente Pensa na harmonia Que é Ré menor Fá E sol E agora De vez Eu voltar Pensando em si Eu vou avançar Até chegar na nota fá Então ficaria E assim se repete No refrão todo Beleza? Lembrando que Essa guitarra Não está regulada Para slide Talvez por isso Que vai ficar um pouco O som Não estou focando No som aqui Mas na execução Beleza? Verso 2 Barra riff Principal E voltamos Para o riff Que a gente já aprendeu Fechou? A execução vai ser A mesma coisa Que para a guitarra Rítmica Vou fazer agora Ela um pouco Mais lento Detalhe que Agora a gente Não vai fazer Mais aqueles Bands Vamos fazer Só direto O harmônico Na sétima casa Dando a nota Ré Porque os harmônicos Na sétima casa Dão As mesmas Que a Corda solta Na décima segunda Só que em oitavas Diferentes Beleza? Então vamos lá Como vai ficar Essa execução Riff principal Só que na região 3 Como assim? A primeira região Seria essa aqui A segunda Essa E a terceira Essa Então primeira região Segunda E terceira Então a gente vai começar Aqui com a guitarra 2 Se você tiver duas guitarras Isso aqui vai ficar Muito da hora Se não Faz só a guitarra Do riff principal Mesmo nessa região Ou muda pra cá Aí fica a seu critério Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai complementar Essa melodia A gente não está fazendo As notas Ré Ré E dó Então aqui a gente vai fazer A mesma coisa Ré Solta E a gente vai começar Nessa região 3 Fechou? A gente vai fazer Esse É como se você fizesse Um bend Ao contrário Digamos assim Continua E vai fazer o seguinte Vai fazer Essa frase é muito da hora Bem blues Ficou Essa vai ser A guitarra ali Antes de entrar Pra segunda parte Porque a gente vai fazer Uma frase agora Uma frase que Eu chamei de Frase principal Que é a mais Evidente Assim Mais na cara Que aparece pra gente Ele vai Basear aqui Na pentatônica de lá menor Mesmo Porque Se você viu Os acordes Você deve ter percebido Fá e Sol Que está na tonalidade Justamente De dó Né Está ali na tonalidade De dó Então ele faz Isso aqui Tem esse Bendizinho Lembra Lembra que A gente vai fazer Esse bend Na quinta casa A gente vai fazer Ele também Mais rápido Agora E aí Aqui a gente vai fazer Um tom E morrer Morrer o bend Fechou? Então agora O riff principal Vai da região 3 Pra região 2 E a gente vai começar Do mesmo jeito Até aqui E a gente vai Agora pra região 2 A gente vai fazer A gente vai fazer Meio que essa frase Agora Então é como se fosse Aí A gente finaliza Com a frase 2 Que é justamente Pra cair pro refrão A frase é o seguinte E cai pro refrão Que a gente vai ver Agora Refrão Guitarra 1 Mesma coisa Ré menor Fá e Sol Fazendo sempre aqueles acordes Paracordes Beleza? A gente pode preencher agora Começar a preencher mais Então a gente pode fazer O Ré assim O Fá E o Sol No refrão Agora pra guitarra 2 A gente vai fazer Mais ou menos A mesma coisa Só que agora Sem slide Então a gente vai fazer Bem simples Ele segue a mesma Mesma linha melódica Que a gente tava fazendo Com slide Só que agora A gente tá colocando Algumas notinhas a mais Pra enfatizar os acordes Tem hora que A gente pode fazer Essa frase Pode fazer Essa frase aqui Ó Você pode ficar Bem à vontade Porque Dá pra fazer Várias frases Então Pensando sempre Nessa linha melódica Nos acordes Ré menor Fá e Sol Então Dá pra fazer isso também Mas é lógico Que a gente tem que respeitar A melodia da música Não pode conflitar Fechou? Então O que tá notado aí É o básico Mas vocês podem Incrementar Interlúdio O que que é isso? É Antes de a gente Cair pra ponte Então A gente tá no último Refrão pra cair Pra ponte A gente vai fazer Esse interlúdio Aqui Talvez na original Não tenha certinho Essas frases Mas eu consegui Tirar elas dali E até criei Um pouquinho mais Fechou? Aqui a gente tá Fazendo guitarra Rítmica Aí tem hora Que faz a guitarra Lead Como se fosse Um ping pong Uma respondendo a outra Vamos lá Primeira frase Aqui a gente vai Um band de um tom Depois vai fazer E aí a gente vai fazer Essa voltando Eu tiro o volume Isso aqui é uma frase Muito legal No caso aqui Tá notado como Um band da décima segunda Subindo Depois descendo Mas na verdade A gente faz Meio que multado Primeiro Por isso que tá vendo Que tem um M Então Quer dizer que Aqui ó A gente não vai fazer nada A gente vai fazer o band Já na décima segunda De um tom Então ficou Algo assim Beleza Pode ficar bem a vontade Em criar As suas frases Também Isso aí Foi o que saiu Na hora Ponte Guitarra rítmica Quais são os acordes Ré menor Dó E sol Três vezes Depois vai mudar Um pouco Essa parte A gente vai fazer Ré Dó Depois que a gente faz Isso três vezes Pra gente crescer E entrar com a guitarra Lid fazendo A linha melódica Que a gente vai Ver daqui a pouquinho A gente pode fazer Um harmônico De vez agora Fazer só na sétima Que é a nota ré A gente pode fazer Aqui ó Na quinta casa Da corda ré Então ficou Pode ver que é a mesma nota A nota ré E a segunda parte Da ponte Vai ser ré menor Agora de vez Vim pro dó Vai ser fá E sol Ou seja Igual o refrão Beleza Então essa É a parte harmônica Pra ponte Guitarra 2 A lead Vai precisar De volta Do slide A gente vai começar Aqui Que toda a nação Cantear o rei Assim ó Aí Como a gente vai Cair com a harmonia Pro dó A gente vai fazer Voltando A mesma coisa Só que agora Voltando De vez 5 7 Agora 7 5 E depois A gente vai enfatizar A nota si 5 4 Só isso Pra finalizar A gente faz Aquela nossa Clássica Frase Só que Pra parte 2 Enquanto A guitarra Tá fazendo Os harmônicos A gente Tira o slide E vai fazer A melodia Da ponte Que é Que toda a nação Cantear o rei Ficando Isso aqui ó Então Essa frase A gente vai repetir Fazendo isso Vamos ver Essa execução Lenta Aí aqui Ele vai fazer Uma frase Junto com a voz Que é Jesus O rei da glória A gente faz Esse padrão Duas vezes Vamos tocar Comigo 3 2 1 E aqui Você pode dar Bastante dinâmica Você pode ver Que no vídeo Eu dou Bastante dinâmica Nessa hora Que Aí é essa hora De quebrar tudo Tudo mesmo E pro último refrão Pra gente finalizar A música A harmonia Vai continuar A mesma coisa Então Guitarra 1 Rítmica Mesmas acordes Ré menor Fá Sol E aí Você pode brincar No sol Tem hora Que eu faço A oitava Aqui Dele Então O sol Vai mudar A dinâmica Fechou? Mas Pra guitarra 2 A gente já tá Sem slide Que a gente acabou De fazer a frase No caso A gente vai fazer A mesma coisa Que a gente tava Acostumado Só que aqui Agora a gente vai E pra conectar Até a gente fazer Isso uma vez A gente vai fazer A frase 3 A gente vai fazer Começar na décima Casa Essa é a frase E a gente vai continuar Fazendo a nossa frase E agora Pra finalizar De vez A gente vir Aqui pra décima Segunda A gente vai finalizar Com essa seguinte frase A frase final Ela tem na música Mesmo E aí Finalizou Com essa frase Você pode até Nessa hora Ativar tudo Que você tem direito E brincar Parabéns Você chegou até aqui Realmente você é um guerreiro Cara Batalhou aí Deu tudo certo Tirou tudo Treinou trecho por trecho Eu tenho um presente Pra você Você chegou até aqui Se você quiser A tablatura Do pdf Tudo bonitinho Do jeito que apareceu Aqui no vídeo Mas já é um pdf Único Pra você Ver E treinar Junto com o vídeo É muito simples É só você me mandar Um direct Lá no instagram Fechou? Rafa RGCL Com a hashtag Rei da Glória PDF Fechou? Vamos Vai ser esse nosso segredo Outra dica muito importante É Se você for lá No guitar cover Que apareceu Já aqui no card Que tá linkado no card Ou só colocar Rei da Glória Central 3 Rafa RGCL Vai aparecer Provavelmente Você vai ver Que ele tá dividido Em capítulos Olha Como você pode ver Aí na tela Tá vendo? Então ele já tá dividido Em intro Verso Riff principal Refrão 1 Refrão 2 Já tá divididinho Por que essa divisão? Se você for reparar Nos capítulos desse vídeo Aqui também Tem essa divisão Então é uma ótima maneira De você treinar Ah, eu quero saber Como que toca isso Você treina Primeiro nesse vídeo Aqui Depois Treina junto Comigo lá Tocando Trecho por trecho Nos capítulos Então o corte Já tá no próprio vídeo Fechou? Qualquer dúvida Só me chamar Deixa aqui nos comentários E galera Vamos se inscrever No canal Olha O YouTube Tá me dizendo Que mais de 90% Das pessoas Que veem os vídeos Não são inscritas Então isso não pode Estar acontecendo Vamos dar a moral A gente tá no rumo A monetização Tá vendo muito conteúdo Da hora pra vocês Qualquer coisa Let me know And see you later A gente tá no rumo 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 Obrigado.